Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, tô aqui brother em Arraial do Cabo necessariamente aqui na Vila Industrial, aqui ó, do lado, a Vila Industrial, perto da Praia do Pontal na entrada da Arraial do Cabo, a gente vai fazer a trilha 3, a entrada da trilha começou por aqui e ó, tamo aqui, com o brabo Lucho Rubio, galera, vamos fazer uma trilha iradíssima hoje a trilha 3, que a gente divulga pouco ela, né, teve um pessoal que perguntou aí, pô, fiz a trilha 3 no final de semana no domingo, no sábado eu fiz a trilha e, não minto, na quinta-feira eu fiz a trilha e no domingo, né, fiz a trilha 3 e a galera reclamou que eu divulgo pouco ela, então, vamos meter um vídeozão top, falando da trilha 3 aí tá o Lucho, fala aí Lucho, beleza? Ah galera, a gente vai fazer também o vídeo, mostrando essas camisas aqui, ó mostra pra galera aí, mostra pra galera, mostrando... aqui, o modelo aqui, ó, meu Deus sou eu aí essa camisa nova que chegou é azul, ó com o nome das praias, dos lugares aí, famosos de Arraial maneiro, né? top, né? Ficou legal essa camisa chegou na quarta-feira quarta-feira de tarde chegou essa aqui, velho essa aqui já é antiga, da Ilha do Farol foi do ano passado aí esse ano vai rolar essa... essa blusa a azul e a preta e vai rolar também, se Deus quiser uma outra da... uma azul marinho, da baleia temporada da baleia que começa agora, oficialmente dia 5 de junho a abertura oficial porque agora a prefeitura tomou vergonha e fez um calendário oficial das baleias, né? porque ninguém nunca sabia quando começava, né? do 5 até quando? então, isso a gente vai ter que descobrir lá na abertura, no dia 5 a prefeitura fez uma... um evento, né? aí chamou a gente pra gente estar indo lá prestigiar o evento maneiro pra caramba de abertura e pá vai ser maneiro aí lá eles vão dizer até quando de fato vai ser mas é legal pra gente esclarecer algumas dúvidas por exemplo dúvidas sobre a questão do avistamento de baleias e do passeio para avistamento de baleias é permitido? não é? quer dizer, é ou não é, né? é a pergunta que fica pessoas fazem mas não tem uma legislação que diz que pode aí um pode e outro não pode então assim nessas reuniões aí nessa reunião a gente vai perguntar certinho pra saber se pode se não pode se não pode porque que estão fazendo então e se pode a gente vai cumprir todos os esquisitos certinho e vamos fazer nós também da parte do arraial porque se um pode todo mundo pode concorda comigo? todo mundo pode então, não pode ser um monopólio então esse lance do avistamento de baleia é uma parada muito bacana que tem tudo pra dar certo é um turismo de qualidade ei caramba, vou passar aqui devagarzinho deixa eu filmar o gringo se ele cair a gente já filma logo é um turismo de qualidade vai gringo, miserável é um turismo de qualidade e a gente vai ver e a gente vai ver e a gente vai ver pô, muita coisa bacana e vamos falar sobre um monte de coisa é o Vinicius biólogo vai estar com a gente também né porque eu tenho certeza que vai precisar de um biólogo a bordo não sei se um biólogo marinho mas não sei se tem diferença mas eu não aqui, vou mostrar pra vocês também ó foi o que o Paulo falou a estrutura da Alcalis uma estrutura que desabou que desabou brincadeira a empresa que faliu né aí isso aqui eles colocaram pra poder a galera não ficar entrando tinha muita gente que passava e acabava querendo entrar aqui aí eles pediram pra ninguém entrar mais mas vou mostrar só pra vocês essa estrutura aqui ela tá abandonada desde 2006 né essa área aqui era uma área da empresa aí tem um tanque gigante aqui onde a água era salinizada praia é maneiro tem um tanque gigante ali na frente também os grutos isso aqui é de concreto né não, não, não não é concreto não não concreto não não sei se é tem o que aqui acho que é PVC cara isso daí mas é grosso pra caramba é é plástico né mas é grosso pra caramba aqui ó olha só como é que fica o tamanho da parada esse lago aqui ele era muito mais salgado do que tá hoje olha o tamanho do lago gigante né olha isso esse cara da empresa álcool eu sei que eu vim aqui uma vez logo assim que a empresa fechou né vim com meu pai aqui tudo inteiro ainda tinha muita coisa o lago tava mais baixo dentro ó vocês verem tem esse poço aqui grandão mirado né e aí a gente vai fazer umas fotos do gopro vamos fazer umas fotos do gopro vamos fazer umas fotos da da raia e da da blusa azul por aqui vamos pegar essa vegetação aqui ó que é bem diferente tá vendo ali Lúcio? próximo da da margem ali olha só tá vendo como fica legal é bonito tá vendo? é bonito tá vendo? é próximo a margem ficou bonito né aquilo ali né aí dá pra descer? cara até dá só que a gente tem que entrar pelo mato ali ah entendi e tem uma entrada que não sei se você viu que fecharam ali que é do clube olha aqui ó olha ali o o passarinho ah tô vendo camufladão né é preto ele tá pra onde? ele tá na água tá na água? tá caralho é que tá longe galera ele tá lá na água grandão né tem um que é branco tem um que é branco fica rodando por aí também é lindo aí como eu falei era bem gelado né era bem salgado aqui e aí com o tempo foi parando de jogar água salgada e foi parando também de de ter sal aqui né aí só com água do mar com água da chuva com água da chuva pô tá tudo embolado hoje né embolando tudo vamos nessa vou fazer umas fotos maneiras aqui com com aquelas blusas e depois vou mostrar pra vocês como ficou o resultado gente olha só finalizamos agora as fotos ficaram lindas do tio Rubio nosso modelo interna modelo internacional parceiro olha só a camisa linda deixa eu mostrar essa camisa aqui camiseta regata da Partiu Arraial tira aqui eu vou mostrar pra galera aqui ó essa aqui é a camiseta a gente fez as fotos da camiseta da da baleia da baleia da raia da raia tem um boné da raia que ele também não tava usando eu lembro eu lembro e tem uma e tem a camiseta da raia e tem um boné da raia também beleza e tem essa camisa azul aqui que eu mostrei pra vocês né que chegaram a gente tá fazendo as fotos deles partiu? partiu Arraial agora a gente segue se despedindo aí do nosso lake e vamos embora brother vamos nessa voltar pra nossa estrada mas você tá pensando em tirar as fotos aqui ou saiu assim tava tudo pensado? tava por que? tava tava tudo pensado por que? não? é porque eu queria um lugar diferente pô eu queria um lugar diferente, entendeu? lance de edição e tal eu consigo dar uma trabalhada na foto então o Lúcio tá me perguntando se a ideia de fazer as fotos ali surgiu do nada ou eu tava pensando eu tava pensando em fazer ali é porque tava mandando e aí você falou não, isso aqui, aqui, aqui vai cair é porque tem que parecer que é tudo original pô você um mentiroso pô assim não me conhece, cara pô é que é tudo fake, mano em mente a mim, imagina o turista pô é tudo fake aqui tem que fingir que é pô, foi tudo inesperado, cara tipo assim carai, que água linda, bro eu morando aqui tem 15 dias mas a galera fala, sabia? a galera fala pra mim o que? que acha bacana quando eu olho assim a água e falo caraca, que água linda nossa eles ficam nossa, traz entusiasmo quantas vezes, cara eu já fiz um vídeo no history que eu vou pegar o history e começa fala aí, pessoal, beleza? a gente tá aqui em Arraial do Cabo eu desligo respiro fundo espero aí uns 3, 5 segundos pego o vídeo de novo vamos instalar de novo e... fala, povo! beleza? estamos aqui em Arraial do Cabo acabando com tudo aí é outra parada fica outra energia não é? dá outra pegada, pô não, é verdade é verdade não, mas colocou um Kit Kat aí, parceiro onde você começa? Oi, gente bom dia é, do nada eu tava aqui, ó não, parceiro já começa gerado no Samurai passeio de barco é a rua tá bonitinha vamos lá? vamos curtir o passeio? é, vamos curtir é valeu, gente vamos curtir aí um passeio bacana mais um dia aí fala, povo! bom dia, cafezinho é é isso eles estão andando pela rua ou quando não grita partiu Arraial é é me grita na rua tô ficando enjoado seu gringo tô ficando enjoado sempre me grita partiu Arraial fala aí, parceiro beleza? não, não te sigo lá, hein? ele já é inscrito no canal no YouTube? ele não tá fazendo merda fala merda não tem que se inscrever no canal no YouTube também ó só no Instagram não mas teve as meninas aí também que vieram no domingo aí eu pedi pra se inscreverem também acompanha um tempão já é a terceira vez que elas vêm pra cá aí fazem mergulho, né? uma até foi fazer curso foi ir pra Arraial gostou pra caramba de mergulhar aí uma fez o curso começou a viajar pra onde elas iam as meninas têm situação maneira, né? pra onde elas iam então elas uma mergulhava e as outras duas não aí a outra fez mergulho uma segunda fez mergulho ficou só uma sem mergulhar aí agora as três são são certificadas achei maneiro fizeram curso de mergulho as três certificaram aí as três vieram pra cá pra mergulhar juntas pela primeira vez como certificadas, entendeu? a amiga a amiga tava comemorando a a certificaçãozinha não a certificação e também o aniversário mas a certificação dela que saiu aí as três mergulharam como as três como certificadas e pô, foi legal é uma experiência pô, irada o mergulho é é uma experiência muito bacana eu sempre indico pra quem gosta disso de contato com a natureza mano, você pode ver uma tartaruga passando do seu lado em paz aquele silêncio lá no fundo é maravilhoso bom é essa área aqui, galera é muito utilizada pelos quadriciclos, né? os quadriciclos passam por aqui sempre acabando com tudo é as rodas deles aí, ó inclusive na quinta na sexta tive um quadriciclo virando aqui, mano aqui na frente aqui, ó mas o cara deu mole o cara da quadriciclo aqui, ó o que foi? ele uma roda entrou num buraco aqui, ó foi aqui mesmo aqui, ó a roda entrou num buraco entendeu? aí foi um troço bobo, cara é um troço bobo aí a roda entrou nesse buraco aqui uma roda aí ao invés de ele jogar o corpo pro lado de cá ele jogou pro lado de cá junto aí, meu irmão foi ele e a mulher pra lá, é virado pra lá você vê que não é nem fundo é raso mas uma roda só entrou aqui virou tem tem um canteiro ali bobeira de bobeira caiu de bobeira o cara não tava nem alcoolizado nada não eu voltei pra ajudar de boa isso é uma parada que eu sempre evito é sempre falo pra galera, né evito fazer o quadriciclo três e meia no mesmo dia do passeio de barco por quê? fazer de barco a galera quer sair no barco pra beber tomar caipirinha cerveja curtir aí você fala pro cara assim irmão, não pode beber não o cara vem aqui pra curtir então, o que que eu faço? ou o quadriciclo nove horas da manhã oito horas da manhã puxa, depois tem o dia no barco dá pra beber é aí ele chega do quadriciclo e já beber no barco ou então ou então faz no dia seguinte ou faz no dia antes mas sempre em dias alternados pra que o cara consiga, né ou a mulher consiga fazer o rolê dele ou dela à vontade sem precisar se privar de beber nada você veio por aqui não, né? é... não nunca veio pra cá não enseada do Gabriel a gente vai chegar lá agora antes da gente chegar na enseada tem um local ali que tem uma cruz de madeira já viu? não, né? não cruz de madeira é uma cruz de madeira enorme vamos filmar ali pra você ver a vista é irada é iradíssima isso aqui galera pimenta rosa aroeira tem uma música aqui em Arraial é eira, eira, eira viva aroeira é só isso fica uma meia hora mais ou menos quem inventou isso daí foi Manel essa música e fazia um sucesso danado aroeira vamos subir aqui ó aqui em Arraial tem uma galera que é famosa, né? segura as folclóricas da cidade, né? é maneiro muita gente infelizmente faleceu mas as histórias ficam isso é muito maneiro eu sempre eu sempre falo que é maior fácil essa trilha aqui com com sombra que não tá batendo sol é bom, né? é bom então, eu geralmente venho pra cá duas e meia, três horas e tava atendendo sol pra cá da man é não, duas e meia, três horas é, eu chego ali embaixo até chegar aqui em cima já é umas quatro horas ah, tem um pouco que eu venho devagarzinho, né? paro pra tirar foto, pá paro nos pontos, explico não vem tão rápido assim, não vou tirar foto vou tirar foto aquele garoto da câmera é, foi a menina que falou isso aquele garoto da câmera alá, alá, alá sabe o que foi, pô? aquele garoto da câmera é, é só o garoto da câmera o garoto da câmera é sacanagem, né? tem uma que a gente chama de tio oi tio pô, tio caralho, pegou pesado Com certeza ele se avocina o Insta, mas não sabe o nome É, não é possível, eu falo todo dia Fala galera, sou o Pedro, todo dia sou o Pedro Não, isso aí é fato que eles não vão saber porque Em uma caixinha de perguntas, a galera suja assim com a pergunta Como é que fica o tempo no dia 18 de junho? Pô, não sei, mas junho é um mês um pouquinho mais frio e tal Mas é um tempo bom Que boleto azul Eu adoro azul, né cara, azul não é a cor favorita Aí... Dá pra ganhar? Dá, eu gosto de azul Aí... Eu gosto muito de azul Aí... Nem lembro o que eu tava falando, cala a boca gringo Porra, me atrapalhando Aí a gente fala, eu tava falando ali atrás É que eu conto muitas histórias antigas da Arraial, né Teve uma história que... Pô, tem uma que é muito engraçada, lembra que agora é do Roberto Carlos É... tem um coroa Na cidade... eu esqueci o nome dele agora, rapaz Que ele foi cantar aqui Porque em Arraial antigamente tinha muitas dessas bandas, né Esses festivais de música Então tinha a banda da cidade que, pô, pra você fazer parte da banda na época O meu avô tocava trombone na banda Pô, era... Difícil, né Tinha que saber tocar mesmo E era uma baita de uma banda, né Com pistão, trompete, tudo E aí... Eles... Uma vez por ano lá, no período deles eles tinham os festivais Aí rodava o festival Em Arraial Tinha três grupos, né Três clubes aqui em Arraial O Tupi Na Praia dos Anjos O Guarani Ali no centro da cidade E o... E o... Apolo Não, o Tupi no centro O Guarani ali mais perto da Prainha E o Apolo na Praia dos Anjos Que eram os três... Os três clubes que tinham aqui em Arraial do Cabo E aí segura aqui pra poder contar essa história E aí... Pô, imagina a banda Você tá me cortando a minha cabeça Gente, caminhando aqui pela... Trilha A gente vai chegar num ponto ali da Cruz A gente tem uma Cruz Eu até perguntei pro gringo se... Pro Lúcio Se ele sabe onde é Se ele já veio aqui Ele falou que nunca veio aqui não É uma Cruz legal pra caramba Na época da processão Eles iluminam Tá legal pra caramba Aqui ó Coisa linda aqui Tá meio irado Oi? Descer? Não, a gente pode voltar Que aí fica mais fácil pra gente continuar a trilha Mas dá pra descer se quiser É Essa aqui é a Cruz Maneiro, né? Olha isso É como nosso Cristo redentou É Legal, né? Abre o braço aí Legal Você nunca veio aqui, né? Não Não Eu vou usar essa imagem sua Abrindo o braço ali Pra fazer a capa da chamada do vídeo Já é? Não Não Porque aí tá utilizando a minha imagem Vou começar a cobrar, né? Gente, ó Lá no final, essa vista aqui é maneira Dá pra gente ver a arubinha lá do fundo, né? Maneiro aqui, né? Tá Tá sim Dá pra saber o que fazer aqui? Tomar um mate Tomar um mate Legal Vendo o pôr do sol Não Vendo o pôr do sol, pô O sol chegar É porque hoje não vai ter pôr do sol não O sol vai se pôr ali, ó Atrás das nuvens Vai sumir já já Mas aqui, ó É... Álcool ali no fundo, praia grande lá embaixo E ali em cima tem um lago que a gente tava Não sei se vocês estão conseguindo ver aí O lago que a gente tava lá embaixo E a vista aqui é top Top Professora Cíntia Chagas Não tira o chapéu pra palavra top A gente usa top pra tudo, né? Top é algo sensacional Indescritível Sensacional Inefável É... Fogo, né? As palavras maneiras A gente tem que usar as palavras mais bonitas mesmo, né? Top, top, top Tem que parar de falar isso Eu vou parar de falar top Top então, hein? Fala sensacional Maravilhoso Perfeito Indescritível Vamos nessa Partiu Vamos continuar a trilha Vamos lá Tem uma... No caso do... Do Cochinha Tia Crinha não Do Cochinha Ele foi andou muito tempo aqui a Arraial, né? Acho que o filho dele também Vinha muito pra cá Aquele Flávio... Como que é? Flausino? Como é o nome dele? Quem? É... Aquele garoto que... Sofreu acidente de carro Ele era... Ele era um ator famoso aqui Ele novo Ele sofreu acidente de carro aqui Na cidade de Búzios De Cabo Frino pra Búzios Mas tipo o que? Brasileiro ou a gente? Não, brasileiro Ele... Pô, ele teve uma época Que ele tava muito famoso, né? Tava fazendo a novela Sim Aí ele, pô... Estourou Ficou famosão Aí ele sofreu uma... Sofreu uma... Um acidente muito grave Sim E ficou mal pra caramba E até hoje Tem sequelas... Pô... Graves, né? E aí ele... O que? Na cabeça? É... Ele perdeu a mobilidade Ah... Entendeu? E, pô... Era um cara... Assim, né? Como a gente não é cheio de energia Infelizmente... Se acidentou E ele vinha muito pra cá Eu tô contextualizando Porque eu queria dizer Que muita gente famosa Vinha pra cá, pra Arraial, sabe? Era uma cidade... Como era uma cidade muito pacata Então... Esses famosos da Globo Principalmente eles aproveitavam Pra vir pra Arraial Pra não ter aquela chatice De gente em cima e tal Porque era só a gente Que morava aqui Era só... Pessoal mais humilde pescador mesmo Então eles não... Quem morava aqui Quando vinha esses famosos aí Não ligavam Não ficavam... Ai, meu Deus, na autógrafa e tal Então... Eu já contei algumas vezes aqui pra vocês Que... Um dia eu tava chegando em casa Era ano de 97, eu acho Um ano antes da Copa Marcelinho Carioca arrebentando Voando em campo Quando eu chego na mesa E tá Marcelinho tomando café Marcelinho Carioca Tomando café na... 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 Na sala da minha avó Na cozinha da minha avó Sentado, lendo o jornal Tomando café E eu... Passei... Aí Marcelinho, beleza? Continuei... Meus primos também passaram normal Acabou... Chegou nada E... Teve uma vez também que... Era o Jorginho, né? O Jorginho também veio muito aqui Pô, depois da Copa de 94 então Ele vinha direto Dudu do Vasco também Jogou no Vasco Foi capitão da seleção olímpica É... Acabista, né? Infelizmente Dudu faleceu Tem alguns... Anos, eu acho Dudu também foi... Jogou do Osace do Vasco Cadê o Dudu? É... Dudu que jogou... Jogou no Vasco Pô... É o Dudu... Dudu? Não... Dudu... Aí Dudu Queixudo é outro Zé do Nó Vugo Zé do Nó Fala melhor não Fala melhor não, Dudu Aí... Mas então Aí... Tinha muita gente famosa, né? E o... Gostinha foi no Jô Soares 11 e meia Contei essa história já algumas vezes aqui Foi no Jô Soares 11 e meia Chegou lá e começou a falar Que foi pra um lugar E chegou lá... É... Gostou muito do lugar Porque o Jô Soares perguntou pra ele assim Mas coxinha de onde se tira tanta ideia, coxinha? Pra poder fazer... Fazer essas piadas, né? Algumas piadas de coxinha eram realmente muito engraçadas Outras eram meio polêmicas, assim, né? Pro dia de hoje, né? Mas algumas eram muito engraçadas mesmo E aí ele falou Rapaz, eu viajo muito, né? Inclusive eu vou muito pra uma cidade interior do Rio Tem uma casa lá e eu sento lá e... Ficou lá conversando com os coroas da cidade A rapaziada lá Ele na Praia dos Anjos Eu vou contar pra vocês aí Ele na Praia dos Anjos Perto ali de onde a gente pega os barcos Perto do Centropê ali Do outro lado da rua do Centropê Passa do Cova, Centropê Do outro lado da rua tem um restaurante Hoje um vermelho, assim, alto, né? Ali era uma casa antiga Embaixo daquela casa ali Na frente da casa Tinha um tronco de madeira enorme De uma... De uma árvore Estracássia Enorme, enorme Deia ter uns 3 metros 3, 4 metros E era grosso pra caramba E uns coroas ficavam sentados ali Ali era o Banco dos Brochas Entendeu? Eiii! Ali era o famoso Banco dos Brochas O Banco dos Brochas acabou porque Venderam a casa Fizeram um restaurante na entrada A madeira saiu... O tronco saiu dali Era o Tronco dos Brochas Não era o Banco dos Brochas Era o Tronco dos Brochas E aí... Agora o Banco dos Brochas Foi lá pra Praia Granja, né? Aquela corada toda Tava na Praia Granja Muitando papo lá Vendo o pôr do sol Mas aí... Coixinha no programa do Jô Falou que sentou lá Ficou conversando com os coroas Estava o Jô Soares empolgado Ele falou assim... É... E aí você contou Um monte de piada pra eles, né? Aí Coixinha... É... Contei Aí o Soares... E aí? Eles riram? Coixinha... Eles me contaram um monte Tipo... Coixinha começou a contar Um monte de piada Que... Que a galera do Arraial contava pra ele Assim... De coisas engraçadas, né? Que não era nem piada Eram coisas reais que aconteceram aqui Só que era... Situação hilária, meu irmão Era um negócio muito engraçado E aí ele começou a contar da forma dele E aí? Beleza? Da forma dele, né? E... Pô... Ele viralizava aí direto, né? Na TV e tudo Só que eram casos muito engraçados Uma coisa que era muito engraçada também pra cá, ô Lúcio Era você ir em comício Uma cidade pequena Como isso? Aquelas festas de políticos Ah... Antigamente era mais forte isso aqui Essa tradição, né? Você vai pra um local e tinha uma festa de um político lá Tinha uma festa de outro Hoje em dia acabou isso Não tem mais isso não Mas... Aí a gente fazia aqueles discursos memoráveis e tal Porra! Tinha uns aqui, meu irmão Que era só pra rir, cara Só pra rir? Pô, era... Era pra rir demais Rir demais Era um negócio fora do falado normal A galera queria falar as coisas Tem coisas que eu não posso nem falar aqui Mas era muito engraçado mesmo Olha só Chegamos na enseada do Gabriel Pra galera aí, ó Do quadro Esse aqui é uma parada de quadro Hoje tá um pouquinho devagar Porque é dia de semana, né? Mas vamos aproveitar a trilha aqui, Lúcio Que o pessoal da... Da etapa, né? De domingo De sábado Eles fizeram, né? Fizeram uma... Uma corrida aqui Uma corrida de aventura E aí passaram... Aqui a gente desce em um pontal, né? Aham Mas a gente... Ao invés de a gente descer por aqui A gente desce pelo outro local ali A gente vai voltar um pouquinho Eu vou mostrar ali a vista pra vocês Pra galera Pra terem uma noção de como que é a vista Tá bom? Vamos lá Enseada do Gabriel, gente É porque... Dizem, né? Que tinha uma... Uma... Um barco nofragado ali Chamado de Gabriel E outros já falam Que é o que eu acredito Que tinha um coroa Que sempre vinha pescar aqui Que o nome dele era Gabriel Olha que vista maneiro Top, né? E aí... Esse coroa, como ele vinha sempre pra cá Vai lá, vai lá Ele vinha sempre pra cá O local ficou conhecido como A enseada dele, né? É a referência, né? O local é onde o Gabriel Onde o Gabriel tá A enseada dele, a enseada dele E virou a enseada do Gabriel Aqui, ó Se vocês terem uma noção de como que é Olha que bonito É bonito pra caramba Ó, esses cactos aqui, ó Eles crescem um centímetro por ano, tá? Cactos nativos daqui Olha o tamanho desse Quanto tempo que ele ficou pra crescer Quanto tempo que ele ficou pra crescer Irado, né? Olha que vista linda A vista aqui é sensacional, brother Não é top não, é linda, é maravilhosa É... Show? E do lado de cá fica a enseada E do lado de cá fica a enseada Veio um cavalinho ali também Fui meio assustado com o cavalo Vai ficar muito próximo deles, não O último partiu pra cima de mim Você viu o vídeo? Veio O cavalo veio com tudo, mano Caraca, ainda bem que eu sou do circo Segue capatando com o cavalo Vambora, vou continuar, vamos descer Show de bola Não, vamos nessa Galera, a gente tá falando aqui sobre Eu e o Lúcio estão falando sobre a Arubinha A Arubinha é muito top Quem já teve a oportunidade de ir aí Pode ir E o Bug E o Bug, é, galera O Partiu Arraial tá com Bug agora Tudo nosso Olha que vista lindo Chegamos na Praia do Pontal Agora é que a gente vai descer Agora por aqui a gente desce Ó Que vista Tá chegando, né? Deixa eu sair daqui, peraí Pro gringo Deixa eu ficar ali embaixo, peraí Pra não aparecer no vídeo do Lúcio Isso aí, gente Olha que irado Que vista mais graça Muito top Muito, muito Foi? Foi? Foi não, peraí Deixa eu ver, deixa eu ver Foi? Foi Show Galera Galera O Lúcio tá marcando Uma festa de enamorado Ó Olha, papi Ó As meninas não interessadas em Lúcio aí Que todo mundo lá, é Pode, ó Meteu o pé Perdeu, mané Perdeu, mané Roubaram o coração do Lúcio Tamo junto Aí sabe que legal Se a gente faz aí a festa na sua casa Que todo mundo chegue aí pra beber Depois de fazer bagulho mesmo Entendeu? Aí se não tem alguma coisa E tá na casa Dá pra pegar e levar pra casa Fala merda raba Gente Eu tô pensando em fazer uma blusa Com uma frase assim Fala merda raba E minha cara aqui, ó Fala merda raba Com a cara do gringo E assinado embaixo O gringo O gringo O gringo Um gringo Ó Esse caminho aqui É muito utilizado pela galera Que vai pescar Na enceada do Gabriel E Mora aqui, né Próximo a essas casas Todas essas casas que estão vindo aqui Não existiam Até a empresa funcionar, né Eu não tinha Era difícil ter uma casa ali Ainda mais nessa área aqui, ó Mais próximo da Da praia Não tinha mesmo Não tinha nada Recente isso aí E Pro final Como eu falei com vocês A Praia do Forte Em Cabo Freio Essa parte aqui toda É a área da Alcalis É uma área da empresa ainda Tá bom? Um pedaço aí da Da empresa Aí ali em cima tem a O morro da Da Antena Onde tem uma antena enorme, né Sinal de telefone celular Ai Achei aquela Aquela planta arranha gato Grudou aqui no meu braço Caraca Arranha que feio mesmo Não esquenta não E eu queria falar também agora Vou até fazer um vídeo aqui diferente Espera aí Bom A gente vai descer Vou mostrar pra vocês Algumas Pessoas que estão ali Não estão ainda, né Mas que estavam Pra retirar Aquelas manchas de óleo Que apareceram aí na Na praia de Arraial, né Aqui na Na Praia do Pontal Algumas Disseram que viram também Na Na prainha Graças a Deus Foram poucas manchas Tinha uma galera sentada lá Que tava Esperando Ontem pelo menos tinha uma galera Uma equipe Ah, acho que tem ainda Um carro lá Da equipe Eu acho que ainda é uma galera ainda Vou filmar eles lá pra vocês Pra vocês verem se forem eles mesmos Eles estão Esperando O que aconteceu? Algumas manchas de óleo apareceram Aqui em Arraial do Cabo Assunto agora É sério Algumas manchas de óleo apareceram Aqui em Arraial do Cabo E Quando você Imagina um vazamento Você pensa o que? Aquelas Pequenas manchas, né Pequenas gotas de óleo Elas vêm na frente E logo em seguida Vem a mancha maior, certo? Vem o negócio Então quando apareceram As primeiras manchinhas Todo mundo entrou em alertas Ninguém fez alarde, né Não é isso Aquele alarde falso Mas todo mundo ficou alerta E várias equipes ficaram Ligadas E fizeram o que? Fizeram um monitoramento Pra fora da costa Porque se veio um pouquinho na frente A mancha grande tá vindo atrás Então se prepara Graças a Deus Não teve nenhum tipo de mancha maior, né Nenhum tipo de vazamento Registrado aí pela Petrobras Nenhuma outra catoleira Graças a Deus Não teve nenhuma outra mancha de óleo Capturada Por nenhum drone Nenhum helicóptero Ninguém viu nada Só veio essas manchinhas mesmo Então É só isso Tô fazendo esse vídeo agora Que eu tô falando sobre esse assunto No meio do vídeo Eu queria falar sobre esse assunto No início Mas tô falando sobre ele agora No final Porque aqui Não tem sensacionalismo não A gente não faz sensacionalismo E nem fica brincando Com coisa séria Fazendo piada com coisa séria Isso é uma parada grave É uma parada séria E a gente tem que tratar isso com seriedade Então não tem brincadeira nesse momento De ficar tirando sarro de Que eu tenho óleo na praia Isso não é legal Por quê? Porque a maioria das pessoas que fazem isso Eu sinto muito por falar Mas não são daqui Então pra elas Cagou Se tem óleo na água Se não vai ter Agora Partiu Arraial É de Arraial Pedrão É do Arraial Deu ruim no Arraial Deu ruim pro Pedrão Não tem outro lugar não parceiro Eu não tenho como ir pro outro lugar não Tem família de outro lugar não É tudo daqui Em Oca da Terra Então deu ruim aqui Deu ruim pro Pedrão Deu ruim e partiu Arraial Não é Partiu Búzios Não é Partiu Guarapari Não é Partiu Balneário Camboriú Entendeu Partiu São José dos Campos Não é É Partiu Arraial Então É só daqui mesmo Então daqui que eu tiro meu sustento Aí ó Cuidado Daqui que eu tiro meu sustento É daqui ó Dessa beleza toda aqui ó Que a gente vive Não só eu Mas muitos cabistas aqui vivem A gente vive disso Dessa beleza toda aqui ó Então isso é um assunto muito sério E eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas Tratando isso como piada Fazendo piada disso Fazendo descaso disso Olha a galera lá Fazendo limpeza lá Fazendo coleta né Do cacharinho lá Então é isso Eu deixo aqui minha nota de indignação Pra quem faz esse tipo de comentário De piada De brincadeira E fica usando isso pra vender like Eu entendo que muita gente Às vezes me chama Pra me dar uma sugestão Sobre um vídeo ou outro Ah Pedro Bota umas legendas mais atrativas Pra galera sentir mais vontade de ver E tudo mais Bacana Vou fazer Essas sugestões Eu acho muito maneiro Porque eu vejo que a galera Tem um carinho Cuidado tá A galera Sempre mandando mensagem pra mim Isso é maneiro Dando uma dica ou outra Sugestões Isso aí é legal pra caramba Eu gosto Continua fazendo isso pra mim Eu gosto Eu escuto todas Eu anoto todas Pra ter certeza Eu anoto todas Mas Sobre essa pegada De sensacionalismo nos vídeos Eu não tenho essa Essa cara não Eu não tenho um cara De botar um negócio Na legenda lá Na foto do vídeo E aí meu vídeo Isso é uma porcaria Entendeu? Não tem nenhum conteúdo Não tem nada Não mostra nada Por exemplo Eu tô aqui mostrando pra vocês Toda essa área aqui ó Isso aqui Isso aqui era da Alcalis Isso aqui era um canal Que a Alcalis abriu ó Até lá A entrada onde passavam as barcas Então todo esse pira aqui Que também era da Alcalis Havia uma Uma ideia pra se projetar Quando foi feito né Esse pira aqui ó Eu não vou falar muito sobre isso Porque a gente tá fazendo documentário E eu quero muito guardar essas informações No documentário Se não Vou soltar um monte de spoiler E não vai dar em nada Vocês não vão querer mais ver o documentário Mas existe um Tinha uma ideia muito maneira Sobre todo esse pira aqui até o final ó Um projeto muito bacana Que infelizmente não foi pra frente Uma visão diferente que eles tiveram entendeu? Tiveram uma informação É... A frente um pouco mais privilegiada eu acho Se melhor assim dizendo E aí eles abandonaram a ideia entendeu? E fizeram uma outra coisa Então assim É... Essa informação por exemplo De que esse pedaço da praia aqui ó Dessa ponta aqui Do início aqui até aquela pontinha lá Era uma área fechada Ali tinha uma cancelazinha Como na prainha Na entrada da cidade Tem aquela praia à sua esquerda Aquela prainha Aquela praia ali também era particular Aquele canto ali da prainha Só podia tomar banho ali Quem era morador da... 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 Da vila Então trabalhador da empresa da Alcalis São guaritas ali entendeu? E é muito legal Eu tenho fotos ainda sobre isso Que eu vou mostrar pra vocês aí Mais a frente a gente vai mostrar Um... Um spoiler do documentário A gente vai mostrar pra vocês Então isso é muito legal Esse canal aqui ó Quando você passa por aqui Vem aqui fazer um passeio de bug Vem fazer passeio de quadriciclo Você passa por aqui Esse aqui foi feito pela Alcalis Pra empresa Pra... Ter abertura com o canal lá Por aqui passa água Então... Tem... Vida pra caramba aqui tem... É... Aqueles caranguejos Peixe pra caramba Bem legal Então assim Toda essa informação de estrutura A gente passa pra vocês Dentro de um vídeo legal Com conteúdo Show? Então... Fica aqui mais uma vez a minha... Minha nota aí E vamos lá filmar a galera Que tá fazendo a coleta lá das... Possíveis né? Possíveis... Gotas de óleo aí Que tão... Aparecendo Mas graças a Deus Não vem mais não Acabou já Graças a Deus Vamos lá falar com eles lá Vou mostrar Não sei se eles podem falar né Mas eu vou mostrar eles lá Pra vocês verem Aí ó Tem uma galera Sentada ali ó Esperando Tem outro pessoal ali na frente Com... Com... Com carro também Perguntar eles ali E de repente a gente vai passar que ter Alguma informação sobre o que que é O que que eles estão fazendo ainda né Se eles encontraram mais algum resquício Ó... Esse ponto aqui da... Da praia do Pontal Esses paiols aqui são antigos pra caramba E a gente quando era mais moleque Aquele primeiro paiol lá ó... A gente vinha... Vinha... Acampar aqui A gente vinha com a família Acampava aqui Era legal pra caramba A gente almoçava ali dentro Diferente da ilha do farol né O farol não tinha estrutura nenhuma Tinha que levar barraca Então ali... A gente conseguia dormir Era o paiol de Totonho Totonho é um primo nosso E aí ele... Empestava pra gente né Aí vinha minha avó Às vezes ele vinha também A gente fazia peixada ali Calderada Era muito bom Espera molequinho Criança Cara legal pra caramba Bom... A equipe tá aí ó... Os caras estão aqui já Tem o pessoal ali também Aquele carro ali ó... Eu vou desligar a câmera Eu vou chegar perto deles Se eles puderem falar alguma coisa Eu vou... Ligar a câmera de novo Beleza? Mas se não... Fica só pra vocês saberem aí que... Eles estão aqui fazendo colegas Tem umas boys ali ó... Vou chegar ali próximo pra falar com eles Bom aí galera... A estrutura toda pra vocês verem ó... Tem um rapaziada aí fazendo... Toda a coletagem Tá vendo? Eles estão dando um suporte bacana pra caramba Esse apoio aí da limpeza na praia ó... Legal demais Show? A gente tava falando ali Que não tem mais nenhum tipo de óleo Eles não conseguem botar nada hoje Graças a Deus Vamos embora A galera do quadriciclo aí ó... Aqui nesse ponto Se os caras atentos Pra não passar Não tem nenhum quadriciclo Que o caras atentos tá lá ó... Eles seriam atropelados Show? A galera ali da... Da coleta falou que... Hoje não encontraram... Nada Nenhum tipo de... De óleo Nenhuma gota Hoje não encontraram nada Ontem encontraram Mas era um óleo velho Que eles falaram Mas hoje não encontraram nada Graças a Deus Então... Simbora Hoje é que dia? Hoje é dia 30? Hoje é dia 29? 30 Então... Hoje é dia 30 Não encontraram mais nada de óleo Show de bola Graças a Deus Né não? É sim Eu fiquei perto ali deles É... É engraçado né? Quando a gente chega perto Pra falar com alguém assim Com a câmera na mão Aí mesmo que eles tenham visto Eu chego... Eles já olham com uma cara meio de... É... Já chega com uma cara meio de... De desconfiado Mas eu vou te falar de verdade Eu também seria assim Porque... A gente não sabe quem são as pessoas hoje né? Às vezes a gente tá filmando ali escondido Faz as perguntas meio... Como é que eu vou dizer? Meio... Não... Perguntar uma coisa e depois voltar no vídeo outra coisa Isso aí... Outra coisa é... Então eu liguei a câmera Perguntei Falei ó... E aí? Não... Só que eu posso falar é que... Que a gente não encontrou nada hoje Nada hoje graças a Deus E ontem na ontem a gente encontrou Mas foi um óleo meio velho Mas hoje a gente não encontrou nada Mas eu não posso estar dizendo nenhuma informação Opa! Beleza! Não quero falar mais nada Só isso! Saber que hoje não encontraram nada de óleo Graças a Deus! Show de bola? Então vamos nessa né? Finalizando a trilha Bom galera! Estamos aí finalizando o nosso vídeo Lúcio Rubio Gente! Obrigado! Tamo junto! Até a próxima! Segue a gente aqui no Instagram No Instagram... No Youtube né? Se inscreve no nosso canal Não deixe de se inscrever Porque a gente tá quase chegando em mil seguidores Mil inscritos Então se inscreve Que agora tem mais Agora tem mais Passei o... Passei o... Passei o de bug... Passei o de bug... Passei o de bug... Gente! Agora passei o de bug... Agora é com o bug da partilha... Aí ó... Chupa! Chupa que é de uva hein! Olha só! Se liga aí! Se liga! Tamo junto! Vai ser... Perfeito! Tô cansado com a voz de cansada né? Porque eu falei pra caramba! Tamo junto! Falei pra caraca meu irmão! Falei quarenta minutos aqui direto! Tá maluco! Tamo junto! Tem a próxima! Precisa de alguma coisa? Chama nós! E é isso! Valeu! Alguma coisa pra falar? Não! Isso já você falou pra caramba! Valeu! Valeu!